Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius Fusão aqui. Olha aí, rapaz, Alanius fundido. A Fusão cheia de ha-ha-ha. Nossa senhora, pelo amor de Deus, a gente estava vendo coisa do Vitas aqui, meus amigos, é muito trauma. É isso aí, minha gente, estamos aqui para poder falar mais uma vez de Dragon Ball, porque a gente gosta muito desse anime, dessa franquia, então a gente tem que trazer notícias quentes aqui para vocês também, para poder mantê-los informados. Por quê, cara? Saíram algumas coisas aí bem interessantes com relação ao anime, né? Com fortes rumores aí de que ele está para chegar em 2020, a gente vai comentar melhor sobre isso daqui. E também sobre uma possível aparição do Broly no mangá de Dragon Ball Super que está rolando, hein? A saga do Moro e tudo mais. Muita coisa legal aí, meus amigos, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas antes, a gente continua, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então o Jaquim vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanis, vamos começar falando aí, cara, desse primeiro assunto que vamos mencionar neste vídeo aqui, para poder pensar um pouco a respeito e teorizar sobre o que está por vir, meu amigo. Bom, acredito que, nessa altura do campeonato, vocês já tenham ouvido falar, pelo menos, do filme do Broly que saiu aí, que foi um grande sucesso. A não ser que vocês estivessem dentro de uma caverna. Sim. Vocês devem saber do que se trata. Vocês sabem também que há a possibilidade do Broly aparecer no Dragon Ball Super, e vocês sabem que há um mangá do Dragon Ball Super que, de certa forma, acompanha ali a história do anime com algumas mudanças, com algumas alterações. No momento atual, o mangá se encontra na saga do juiz, digo, do Moro. Digo, do ministro. Deixa pra lá. A gente vai começar comentando a respeito da possibilidade do Broly entrar no Dragon Ball Super oficialmente, a partir de uma citação que houve dele no mangá, né, Caio? Exatamente, cara. A gente viu uma notícia do site do E-Nerd, cara, onde cita aí um Twitter de um cara lá, cujo o nick dele é Govita, né, o cara muito criativo ali, trocou. Govitas, é fuzando Goku com Vitas. Exatamente. Entendeu? É, vem pra aí. O cara deve cantar e transformar isso pra Sayajin ao mesmo tempo. Onde ele traz pra gente, meus amigos, um trecho do mangá aí, onde o Goku tá conversando lá com o Merus, que é o cara que tá treinando ele na saga do Moro, pra poder enfrentar o juiz aí e tal, né, o ministro, sei lá. E ele menciona esse período onde o Frieza esteve na Terra lá e levou um Sayajin que o Goku diz ser mais poderoso do que ele ainda, pra poder ajudar o vilão lá a derrotar o Goku e o Vegeta naquela época e tudo mais. E que eles tiveram que recorrer à fusão, no caso do Godita, pra poder derrotar o Broly, né, cara? Então, essa menção aí, apesar de não dizer muita coisa, entendeu, pode sim ser um indício, uma pista de que podemos ver aí o Broly aparecendo na saga do Moro ainda, meus amigos. Porque vai que em algum momento eles decidem, cara, vamos precisar trazer o Broly pra poder enfrentar o Moro. Aí que em algum momento eles falam, Minha pichividade é... Caralho! Puta merda! Cara, desde que a gente viu esse nome aqui, Govita, né, a gente associou o Godita com Vitas e fudeu tudo. Tem como, tá na cabeça agora. Entendeu? Mas então, cara, eu acho que seria uma coisa muito bacana de acontecer, porque o filme do Dragon Ball Super Broly, a gente sabe muito bem que tornou o personagem canônico, que antes ele não era, entendeu, dos filmes ali da década de 90 e tudo mais que lançaram do personagem, a gente sabia que era só um filme à parte da saga de Dragon Ball que a gente conhece, a saga principal. Agora não! Eles tornaram ele canônico, entendeu? Porque é contado no início do filme, que é depois do Torneio do Poder e tudo mais, e tem todo aquele rebuliço. E quando termina, a gente vê que o Goku cria ali uma certa, digamos, amizade ou um coleguismo com o Broly, falando que ia aparecer lá de vez em quando pra eles treinarem juntos e tal, leva uma casa pra eles lá com comida e tudo mais, com os companheiros do Broly agora que eram comparsas do Freeze aí também. Então, eu acho que as chances são muito boas sim, cara, dele aparecendo no mangá, e seria muito legal, né, velho? Ver o Broly agora do lado dos Guerreiros Z e desempenhando aquele lado maluco dele ali, o tempo todo ali pra cima do Moro, ia ser muito doido, cara. Ia ficar um negócio meio icky, sabe? Eu acho que ia ficar legal pra caramba, assim. Eu penso que o Broly, se trabalhado corretamente, ele pode adicionar bastante coisa, cara. A gente viu o quanto ele é poderoso e tal, e explorar esse nível diferente de poder que ele possui é um negócio que abre margem pra muita coisa dentro do Dragon Ball. Exatamente, cara. E assim, a gente sabe que eles não vão tirar o protagonismo do Goku e do Vegeta e dar esse espaço pro Broly ali, pra ele poder ser o cara que vai resolver a coisa toda. A gente sabe muito bem disso. Mas ele pode ter uma participação impactante na história, entendeu? Pra adicionar bastante ali, principalmente pros fãs do personagem. E a gente sabe muito bem que o Moro, ele... A gente sabe muito bem que o Moro é um ministro. A gente sabe muito bem que o Moro, né, o vilão aí da saga atual de Dragon Ball Super no mangá, o balance não consegue, mano. Mas a gente conversando aqui, antes da gente gravar também esse vídeo, a gente tava mencionando aí a possibilidade de, por exemplo, o Broly aparece pra poder dar uma ajuda ali na luta. A gente sabe muito bem que o Moro absorve a energia, né, que ele já fez isso com o Goku e com o Vegeta. Vai que a energia do Broly é tão grande que a absorção seja em excesso pro Moro, né? Assim, pensando por esse lado, até que faz sentido, mas por outro, né, por ele ser um inimigo poderoso da forma como ele é e ele ser um devorador de mundos, isso pode não afetá-lo também. Mas vai ser legal a aparição do Broly poder tentar dar um suporte pra galera. É, a gente viu no filme do Kula, né, que o Kula, ele é dominado, né, por uma entidade lá, o Metal Kula, na verdade, né, uma entidade lá que acaba engolindo na Mecusei e a ideia é a mesma, né, é algo que tá devorando um outro planeta. E aí ele se torna um inimigo lá pro Goku e pro Vegeta e aí o Goku pega e fala assim, ah, você quer poder? Vamos ver se você aguenta. E aí na hora que ele começa a absorver tal, o Goku começa a liberar energia num ponto que o inimigo ali não aguenta, né? Então assim, pode ser que isso dê certo também contra o Sergião, vai saber. Pois é, meus amigos, a gente vai ter que esperar aí mesmo pra poder ver se realmente eles vão explorar o Broly já, nessa saga agora que tá acontecendo. Mas não para por aí, minha gente, a gente tem mais uma coisa pra poder comentar aqui com relação a um tweet, cara, que o dublador original do Vegeta, que é o Hyo Horikawa, fez recentemente aí, cara, onde ele diz que ele estava em uma reunião com a galera da Toei, com os executivos da Toei e tudo mais ali, né, o que não quer dizer muita coisa. Eles poderiam estar discutindo sobre qualquer projeto aí e tudo mais, só que a gente sabe muito bem que a casa do Dragon Ball é a Toei, que faz as animações da franquia também. Só que nesse mesmo tweet, Alano, estava em japonês aqui, né, a galera traduziu e disse que estava dessa forma e tal, ele coloca também a hashtag Dragon Ball no meio. Então, o que isso quer dizer? Ele estava lá, conversando com a galera, discutindo sobre um projeto que provavelmente é Dragon Ball. Isso nos leva a pensar o que, Alano? Isso nos leva a pensar uma possibilidade do retorno do anime, isso nos leva a possibilidade de pensar no filme. E a gente viu uma possibilidade de um live action da Disney, cara. Não, isso eu não quero nem comentar por enquanto. Deixa pra lá, né? Estamos traumatizados o suficiente já com aquele fiasco que foi o filme Dragon Ball. É, mas a ideia de um possível retorno do anime é muito interessante. É um momento propício, uma vez que o mangá já avançou o suficiente e o anime pode pegar carona no mangá e tentar reparar alguns problemas de roteiro que foram encontrados ali, né? E se encontrar melhor e trazer pra TV aquilo que tá saindo no mangá e tal, com as diferenças como sempre tem. Cara, eu quero muito de volta aí o anime do Dragon Ball Super, na moral. Sim, exatamente, cara. Com os feelers também, que eles sempre colocam no meio do caminho pra poder estender um pouco mais a história e tudo mais, que sempre acontece, né? De uma saga pra outra, ou no início do anime ali. Sempre tem uns episódios pra poder encher um pouco de linguiça. Então, cara, é bem possível, sim, que a gente veja um anúncio e até mesmo um retorno do anime agora em 2020, entendeu? Essa reunião aí do Hyo Horikawa, cara, não foi à toa, entendeu? Eles devem estar discutindo, sim, algum projeto de Dragon Ball. Pode ser o anime, pode ser o filme. Eu acredito que seja o anime, sim, porque fez um sucesso assombroso quando eu tava passando ali, principalmente na época do Torneio do Poder. Vocês se lembram muito bem, cara, da galera se mobilizando, principalmente no México, lá teve vídeo mostrando da galera se reunindo no centro da cidade com um telão pra poder assistir o Torneio do Poder, cara. Você quer coisa mais absurda que isso, assim, de fãs que são realmente devotados à franquia e o tanto que essa saga fez sucesso? Então, cara, a toa aí não vai marcar bobeira, não. Daqui a pouco eles vão anunciar um filme aí também, o novo anime, porque eles vão encher o bolso de dinheiro com Dragon Ball mesmo, rapaz. Não vai ter como, né, Alain? Dragon Ball sempre fez sucesso, faz sucesso nos games, fez sucesso na televisão, levou gente pra rua. Pode ser que ele não seja o primeiro da lista lá no Japão, mas se não for, é um dos animes de maior repercussão mundial. E os caras não vão fechar os olhos pra isso. Exatamente, cara. Então, com isso tudo dito, meus amigos, agora a gente passa a palavra pra vocês que estão assistindo aí agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acham dessas informações que a gente passou aqui com relação à aparição do Broly no mangá? Como é que vocês acham que isso vai acontecer? Se vocês acham que ele vai enfrentar de fato o Moro ali? Se ele vai ter a energia dele absorvida? Se vocês acham que vai ser energia demais pro cara absorver? E isso vai ajudar os aí na vitória? E o que vocês acham dessa reunião aí do dublador original do Vegeta com a Toei? O que vocês acham que vão vir agora no ano de 2020? A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo que vem no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pra um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais... Meu Deus.